Olá, bom dia, salve salve! Bom dia, seu podcast, graças a Deus, hoje é sexta-feira! Rolê da CL Rolê da CL Olá, meus secretários executivos do Ministério da Justiça! Está começando mais um Rolê da CL da manhã desta quinta-feira Dia 11 de janeiro de 2024 Achei que o mercado de investimento é até as 4 horas da tarde Hoje o André e a Débora agora fazem programatória Que eles querem terminar agora Às 11h40 da manhã estamos começando Brincando, um beijo para a Débora, um beijo para o André Meus queridos, estamos começando mais um Rolê da CL Aqui no nosso ICL Notícias Primeira semana do ano de Rolê da CL Horário novo, 11h30 da manhã Espalhem a boa nova, falem para o pessoal Todo que assistiu o programa Às 5 horas da tarde Que agora estamos oficialmente A partir das 11h30 da manhã Aqui no nosso Rolê da CL E falaremos sobre o que hoje? Muitos assuntos O Ricardo Capelli parece coro de não sei o que Não sabe se vai ou se fica Não vou fazer a rima porque senão o YouTube vai derrubar o nosso vídeo Paulo Capelli fica como secretário executivo Vai para outro cargo, sai do ministério Essa é a grande discussão Se Ricardo Capelli fica ou não no governo do presidente Lula Vamos falar também sobre o trem da alegria de Márcio Macedo O ministro da Secretaria-Geral da Presidência Foi fazer trem da alegria com dinheiro público Para assistir carnaval lá em Aracaju Falaremos sobre isso no programa de hoje Vamos falar sobre o casamento do Eduardo Leite Vamos falar sobre as chuvas em São Paulo Que hoje devem voltar com força Causando muito transtorno para o Paulistano A maior cidade da América Latina Mas também causando muito transtorno no Brasil inteiro E para isso, quem me faz companhia hoje? Vocês não acreditam Houve um golpe de estado aqui no Rolê ICL Olha quem está comigo hoje Me acompanhando na nossa técnica Ele mesmo O Vitinho Bom dia Bom dia Vitinho, tudo bem? Sempre, sempre bem Só para deixar um recado do Guilherme Guilherme, para quem não sabe, ele é atleta Ele joga Curly E ele está no treinamento intenso Aí me treinou Para ficar no lugar dele Mandou um beijo para vocês E você não vai mandar beijo? Talvez mais tarde Tá bom Lá atrás está Antônio Farinatti Depois de ter usado o cogumelo mágico E está a nossa equipe também Agradecendo a toda a nossa equipe A Vivi Veras Tá bom Vitinho, pode sair Essa é a sua deixa A Vivi Veras está na moderação de comentários A nossa equipe toda aqui Do nosso Rolê ICL O Gagal falou William, vai tomar café Eu estou precisando Mas que eu estou com um sono desgraçado Nesta quinta-feira Mas quem está acordadão É ele Guga Noblá Direto de Pernambuco Bom dia Guga Noblá Como você está meu anjo? Estou maravilhosamente bem É um prazer estar aqui com você De Luca Com esse integrante do Ramaz O Vitinho E com esse público maravilhoso Para mais um dia aí De tretas na política e na vida Muitas tretas Muitas tretas para você Vamos começar falando sobre vários temas Vamos falar ainda hoje Sobre o Ricardo Capelli Te chamo de Paulo Capelli Que é o colunista do Metrópolis Sobre o Ricardo Capelli Paulo é o irmão dele Isso Sobre o secretário executivo Lá do Ministério da Justiça Falaremos sobre isso ainda hoje Mas trazendo uma atualização O Paulo Capelli Tuitou agora há pouco Dizendo que fica No Ministério Pelo menos para fazer a transição Pediu férias No Ministério da Justiça O Paulo Capelli Tem um papel importante Lá no 8 de janeiro Mas pediu agora Férias E depois Diz que fará A transição Vamos ver Se isso vai acontecer mesmo Mas não é o nosso tema de agora Agora vamos para A macetada de notícias A Sinara Castilho Dizendo É o Vitinho Ou é a bruxa do 71 O Fábio Camargo Diz que amou o Luke Espião do Vitinho O Leonardo Tiqueto Que figura o Vitinho É uma figura mesmo Não sei Uma figura querida Mas é uma figura Vamos Vamos Falar mais Sobre o Vitinho Espero que ele seja demitido É Mas Quem também Está na nossa No nosso Ó A gente está tendo os áudios hoje O Vitinho está mais ou menos Vamos fazer a avaliação Esse ele continua É Calma aí cara Na nossa macetada de notícias Nossa Primeira notícia de hoje Guga É uma notícia Que nos faz concordar Com a Bia Kicis Você acredita que você vai concordar Com a Bia Kicis hoje? Você vai Lula Quer a prisão De Ibanez e Bolsonaro Você não quer não Guga? Claro Óbvio Diz Deputada Bia Kicis Mas ela concorda Com o pedido de prisão? A Bia Kicis Participou do videocast Do Correio Brasiliense Ontem Ficou indignada Falou que o Lula Quer ver o Ibanez E o Bolsonaro Na cadeia Ela não entendeu direito O Brasil inteiro Quer ver o Ibanez E o Bolsonaro Na cadeia Ela classificou Como absurda Beirando a insanidade A fala do presidente Sobre o governador Ibanez Rocha No documentário Sobre o 8 de janeiro Dirigido pela Júlia Do Alib Da Globo News Aliás Ótimo Ótimo documentário Ótimo documentário Ótimo documentário Dirigido pela Júlia Do Alib A gente tem um vídeo Da Bia Kicis Falando isso Vamos assistir Sendo o seguinte Primeiro É um absurdo Um presidente da república Fazer isso Uma fala Tão leviana Como essa Beira a insanidade É uma grande Irresponsabilidade Ele não tem Nenhuma prova Acusar o governador O ex-presidente De conlui A PM Acusou todo mundo De conlui E ainda pediu a prisão Disse que o governador Deveria ser preso Eu não tenho dúvida De que ele está fazendo Tudo isso Porque no fundo O que ele quer É a prisão do Bolsonaro Eu não tenho dúvida disso O PT quer A prisão do Bolsonaro Não é só o PT Né Guga Todos e todas É Qualquer pessoa Que defenda a democracia Qualquer pessoa Que defenda E respeite E respeite a lei Quer a prisão De Jair Bolsonaro Se o Jair Bolsonaro Não for preso É porque a justiça De fato Não existe Neste país Ele tem uma série De crimes Que ele cometeu Que passa Desde falsificação De vacina Por roubo de joias E claro A apuração Que está mais avançada E que deve ser A primeira A colocá-lo atrás Das grades Que é A tentativa de golpe Já está Muito bem explicado O que aconteceu E a gente sabe Que o líder Da matilha Que tentou dar o golpe É o Jair Bolsonaro Então Qualquer pessoa Que tenha cérebro Decência E que não seja Um golpista Que é isso Aqui no nosso chat As pessoas Estão concordando Aqui Com nós A Luzimar Diz interna A Bia Insanidade A dela A Regina Finalmente Ela deu uma dentro Todos nós queremos A Tereza Letícia Diz Bia Vai para a Terra Plana Aqui Não tem espaço Para negacionista E o Lucas Rocha O Lucas Rocha O nosso Lucas Beijo Lucas Que está assistindo Aqui A Bia Aqui está Aparecendo A Aracida Top Term Nessa foto Realmente Lembra muito As pessoas Estão perguntando Aqui para a gente Guga Sobre Sobre a história Do Capelli Vamos trazer a história Do Capelli Então Porque Foi o tema Do nosso N1 Hoje de manhã E a gente Continua falando Sobre isso Porque as atualizações Continuam acontecendo Hoje de manhã Alguns veículos E alguns jornalistas Trouxeram a informação De que o Paulo Capelli O secretário executivo Do gabinete Ricardo Eu estou chamando De Paulo o tempo todo O Ricardo Capelli Você só chama de Paulo Eu vou chamar Só de Capelli O Capelli O secretário executivo Do Ministério da Justiça Teria encaminhado O pedido de demissão E estaria com malas Prontas para as férias A informação foi dada Pelo papai De Guga Noblá Inclusive Pelo Outro Ricardo Só tem Ricardo Nesse negócio Só tem Pelo Noblá Pai E pela Ana Flor Hoje de manhã Também A jornalista Da Globo News Do G1 Também trouxe a informação Dizendo que O Ricardo Lewandowski É mais um Ricardo O Ricardo Lewandowski Viria para o Ministério Da Justiça Com sua equipe completa E aí o Capelli Não queria ser rebaixado Deixar o cargo De secretário executivo Da pasta Porém O Ricardo Capelli Postou agora há pouco Na sua conta Do Twitter Tipo Compartilha a minha tela Aqui para a gente Menino Vitinho Para mostrar Que a gente não fez O print Acho que não dá tempo De fazer o print Então Só que eu imagino A minha tela aí Não pedi demissão Vou sair de férias Com a minha família E voltar para colaborar Com a transição Do Ministério Da Justiça e Segurança Pública União e Reconstrução Está aqui o post Do Ricardo Capelli Guga A informação Que vários Jornalistas Deram hoje É essa E parece muito Acurada Com a história O Ricardo Capelli Entende a sua importância No processo Do 8 de janeiro E por isso Não queria ficar Num cargo Menor Do que o cargo Secretário executivo Parece coro De não sei o que Não sabe se vai Ou se fica O Paulo Capelli Aí ó Você tem que tirar O Paulo da boca De Luca Você falou Paulo Tira o Paulo da boca Ricardo Capelli Ricardo Capelli Ricardo Capelli O Paulo continua No metrópole Que foi Preterido Pelo Ricardo Lewandowski Que era A posição Desejada Pelo Capelli Obviamente Era se tornar O ministro Da justiça E ele estava Cacifado Para isso Afinal de contas Ele pegou O posto Do Ibanez Esse que a gente Meu Deus do céu O golpista Segundo Lula E se tornou Por um tempo O governador Interino Aqui o interventor Aqui em Brasília No DF Lá aliás No Distrito Federal Então É alguém que também Foi o braço direito De Flávio Dino No Ministério da Justiça Então tinha cacife Para isso Porém Não conseguiu O posto Claro que ficou chateado Ele está chateado E aí A intenção Dele de fato Era pedir demissão Essa história Que saiu Que papai deu Que Ana Flor deu Acho que saiu No UOL também Enfim Saiu em outros locais Também Ele realmente Estava decidido A pedir demissão Temos que descobrir O motivo Dele não ter Anunciado Ou ter voltado Atrás Na demissão Ele ainda não Esclareceu Óbvio Se vai topar Um cargo Abaixo Do que ele tinha Ou se Ele vai ser Mantido Como secretário Executivo Ou o que Vai acontecer Com ele Ele tem propostas Já do setor Privado Que não falta Oportunidade Na vida De Capelli E agora A gente vai ter Que entender Por que Que ele resolveu Voltar atrás Na demissão Mas que ele Estava decidido Ele estava Ô Guga Tem muita gente Falando aqui O Frank Amargo Falou O que o Capelli Fará com essa Tal liberdade E a Van Lime É Ricardo Bruno Deluca Hoje de manhã Inclusive Uma pessoa me chamou De Bruno Deluca No chat Do N1 Esse é outro Eu não Deixo os meus amigos Atropelados Pra trás Mas Aqui tem muita gente Falando A gente falou Hoje de manhã Também Que o Capelli Era cotado E ainda é cotado Pra ser candidato A algum cargo Em 2026 Inclusive Talvez Como candidato A governador Do DF Agora Se ele ficar Como assessor Do Flávio Dino No STF Vai desaparecer Politicamente Uma outra informação Que eu também Apurei Conversando com Fontes do Ministério Da Justiça É que o Capelli É uma pessoa Meio difícil De lidar As pessoas Dizem que o Capelli É um cara Meio complicado De se lidar E por isso Não teria tanta gente Torcendo pra que ele Ficasse no Ministério Queria que você falasse Sobre essas duas coisas Ah, coitado Olha, de fato O Capelli É alguém Que tem Essa imagem De ser durão De ser uma pessoa Que é muito exigente Essa é a imagem dele Enfim Não é uma imagem ruim Mas é alguém Que não é Um passador de pano Alguém fica passando A mão na cabeça Ele Quando precisa bater De frente Ele bate Inclusive Quando ele era Quando ele estava aqui Comandando o DF Ele queria Prender No primeiro dia Assim que aconteceu Aquele ataque Dos golpistas Bolsonaristas Ao Congresso Quem estava Mais incisivo Mais convicto De que tinham Que prender Todo mundo ali Que estava acampado Já no primeiro dia Após a invasão Foi ele Foi o Capelli Mais até Do que o Flávio Dino Então É claro Que é alguém Que tem um gênio Muito forte Mas é positivo Isso Para a posição Que ele ocupa Eu acho Que na verdade Isso é uma qualidade Inclusive Diz-me Você ia falar Mais alguma coisa Não Não Mas você Tinha algum Outro ponto Que você tinha Falado antes É Sobre ele virar Governador do DF Também Uma outra Disseram que ele pode Junto com o Flávio Dino Lá para o STF Mas ele era cotado É cotado Assim que ele já Estou a governador Do DF Também E se ele for Para o STF Vai desaparecer Politicamente Ele é do PSB O PSB Já governou O DF Uma vez Com o Hollenberg E o PSB É muito forte No DF Claro Não Tão forte Quanto já foi Num passado recente Mas a esquerda No DF Perdeu muito espaço Nos últimos anos Já foi muito Mais forte E o Capelli Sem dúvida nenhuma É um nome Que está no hype É o nome do momento Se ele conseguir Unir a esquerda Do DF Seria interessante Vamos continuar Acompanhando Essa história Se Ricardo Capelli Vai ou fica No Ministério da Justiça Ou vai para outro cargo Inclusive No governo Lula Francamente Aproveitar para agradecer Todo mundo que está comentando aqui E várias pessoas falando da minha confusão Do Ricardo Tem muito Ricardo Ricardo Nunes Ricardo Salles Ricardo Capelli Ricardo Lewandowski É muito Ricardo Um excesso de Ricardos Na política brasileira Vamos falar com alguém Que faz falta Ao contrário dos Ricardos É o Renato Russo O Juliano Manfredini Filho do cantor Renato Russo Pediu a retirada De vídeos publicados Por bolsonaristas No TikTok Que utilizam A música Do Legião Urbana A música Que país é este A matéria aí Do nosso iclnoticias.com.br O pedido revelado Pela Folha de São Paulo Foi feito por uma notificação Extrajudicial Enviada A ByteDance A proprietária Do TikTok No documento Enviado à empresa Juliano Argumenta que As publicações Têm caráter ideológico Contrário a tudo O que seu pai Defendeu em vida Era só o que faltava Ver bolsonaristas Usando o Renato Russo Para fazer vídeo Pro Bolsonaro Né Guga? Sinceramente Eu acho um pouco de viagem Olha Eu acho que eles Não entendem muito bem Quem foi o Renato Russo Para fazer uma coisa O Renato Russo Está se revirando No caixão Afinal de contas Se tem alguém Que seria Anti-Bolsonaro Claro a gente sabe Que é o Renato Russo E as letras do Renato Russo Pelo jeito Não são bem compreendidas Pelo Gado Acho que o Gado Não está entendendo O que o Renato Russo Quer passar Só pode ser essa A explicação Você faz uma música Pensando num público Que é completamente Anti-fascista Anti-imperialista E de repente Está na mão Dessa turma A sua letra A sua canção É claro que tem que O filho do Renato Russo Ele também É como um capele Ele tem um gênio Muito forte E ele costuma Ir para cima De quem tenta Se apropriar Das músicas do pai De uma maneira Que ele não concorda Ele tem uma série De processos Já que ele tocou É mais um De uma centena De processos Tocado pelo filho Do Renato Russo E dessa vez Com muita razão Ricardo Cardoso Falando que dessa vez Está do lado do Juliano Oi É o mesmo drama Do Roger Waters Também Ele é o Roger Waters Do Brasil Agora Exatamente E a Jordana Lima Dizendo Eu acho Obrigado Will Eu acho Que eles nem Entendem as letras Do Renato Russo É verdade Não entendem Eles não entendem De muita coisa É tipo A Mônica de Oliveira Aqui Concordando Com o que o Vitinho Disse Os bonsomínios No show Do Roger Waters Prova a ignorância Deles quanto a música Os caras Não entendem Muito bem Exatamente O que Estão ouvindo Vamos Para mais Uma notícia Essa aqui Eu acho Que o Guga Vai gostar de comentar Constantino Fiuza E Paulo Figueiredo São banidos Das redes sociais Os bolsonaristas Rodrigo Constantino Guilherme Fiuza E Paulo Figueiredo Filho Foram banidos Infelizmente Não do nosso convívio Em sociedade Mas do Youtube Do Facebook Do Instagram No mundo inteiro Além disso Seguem com acesso Barrado no Twitter Em território brasileiro A decisão Partiu dele mesmo De Xandão O cachorro Do Supremo Tá aí a matéria Do Sleeping Giants Brasil Falando sobre A exclusão Das contas Dos três Que são conhecidos Por espalhar Desinformação Sobre vários temas Entre eles A Covid-19 E as instituições Democráticas Brasileiras Guga Pode celebrar É tetra Olha Esse é o tipo De pessoa Que não espalha Desinformação Por ser um ignorante Um desinformado Esse é o tipo De militante Que faz parte De uma agenda Política Que não tem Ética nenhuma E que espalha E lincha Pessoas Ou espalha Desinformação Desinformação Com muito ódio Misturado ali no meio Com o intuito De provocar Algum tipo De reação Política Eles não fazem isso Só por estupidez Só por ignorância Não Eles fazem isso Deliberadamente Tem toda uma estratégia Uma agenda Por trás disso Então Esse é o tipo De fake news E de discurso De ódio Que de fato Precisa ser combatido Pela justiça E aí a gente vê O Alexandre de Moraes Se valer De um inquérito sigiloso Então a gente ainda não sabe O motivo exato Mas quem conhece Esses caras Quem viu Eu tinha que debater Com esses caras Na Jovem Pan São completamente Antiéticos São mentirosos Compulsivos E fazem um jogo Político E não tem ética Nenhuma Então é o tipo De pessoa Que a justiça Precisa Cobrar Agora Eu acho Que ainda tem Países Que se você Entrar via VPN Você ainda consegue Acessar A conta Desses caras Pelo menos Em Twitter Nas outras redes Eu não sei Até porque Eu também dei Essa nota E aí eles passaram A me atacar Estão dando um xilicão Tanto o Constantino Quanto o Paulo Figueiredo Esse que é o filho Do ditador Figueiredo Estão no Twitter Me atacando Não está tendo engajamento Eles perderam muito Engajamento Mas eles estão ali Dando um xilicão Hoje E tentando fazer Fazer com que A turba deles Os haters Venham pra cima De mim Então Eles ainda Têm algum acesso A rede social Agora foi muito Restringido Esse daí É tão cretino Esse aí Que está aparecendo Seu ex-colega Não é seu ex-colega De cima? Esse daí É tão cretino Eu tinha que Debater com ele Que ele ficava Ameaçando Depois que a gente Acabava de debater Ele ficava me dando Mensagem Falando que ia me processar Porque eu dizia Que ele fazia Discurso de ódio Tá aí A decisão do Xandão É baseada exatamente Em discurso de ódio Pra baní-lo Das redes sociais Nunca me processou Porque sabe que ia perder E ele também ficava Olha como esse cara É um imbecil É uma criança Ele também ficava A gente pasme Me chamando Para a porrada Literalmente Ele mandava mensagens Falando que queria brigar Comigo Sair na mão Só que É claro Uma coisa Eu chamava ele de Eric Cartman Do South Park Falava Você parece o Cartman Um menininho Mimadinho Comedor de hambúrguer Que enfim Não sabe reagir Quando é atacado Mas o Esse sujeito aí Junto com Guilherme Fiúza Junto com O Constantino Eles espalharam Uma série de fake news Atacando as urnas Tentando enfraquecer Portanto A crença na eleição Atacaram também A covid Banalizaram a doença Então Não tem Melhor exemplo Do que esses Para pagarem Pelas fake news E pelo discurso de hoje O Fábio Camargo Falou que jamais Não vai esquecer Que o Constantino Botou uma foto dele Ao lado Da Scarlett Johansson Querendo comparar A beleza dos dois Só por isso Ele merecia ser banido Das redes sociais A Nath falou Três graças Desgraças Sem graça Nem de graça E o Fábio Camargo Perguntando aqui Se agora que eles São os redes Eles vão pro cu Também Ou o Guga Noblar Olha O cu Não aceita Esse tipo de pessoa O cu repele Paulo Figueiredo Constantino E Fiúza Porque Por incrível que pareça Gente O cu Apesar de não ser Uma comunidade gigantesca Ali é uma galera Muito legal Ainda bem fechado Mais progressista O cu é fechadinho A extrema direita Não entrou A extrema direita Está fora do cu Mais dura do que se esperava Mais dura do que se esperava A galera está dizendo aqui também Que queria ver essa luta Entre você e o neto do ditador Mas coitado Não merece sentar a mão Nesse sujeito não E fica a dica Para o Alexandre de Moraes O lugar onde eles Não têm acesso A redes sociais É na cadeia Então se prender os três Também há uma forma De você impedir Aceres as redes sociais Não precisa nem apagar as contas Pode deixar lá Se prender os três Vamos falar sobre Mais um fascista Aproveitando que a gente Está na editoria de fascismo Guga Fim da lua de mel Entre Javier Milley E o mercado O famoso mercado Aquela entidade Chamada mercado Os mercados argentinos Que dispararam Após Javier Milley Vencer as eleições Agora estão dando Ao líder ultraliberal Uma dose de realidade Um mês após a posse O cenário é De preços de títulos Caindo Pesos enfraquecendo Novamente Investidores cautelosos Com os novos leilões Da dívida do governo Por que será que A lua de mel Do mercado Acabou com o Milley Tão rápido Quem diria Nego Que ia dar errado Se alguém tivesse avisado Que ia dar errado O governo Milley Lua de mel É o lua de mel Porque realmente Não tinha como Você acreditar Que um sujeito Completamente Alucinado E despreparado Conseguiria tirar A Argentina Do caos Claro que não Ele está enfiando Muito mais O país No brato É óbvio Que isso ia acontecer Porque é um sujeito Alucinado Que tem ali Uma agenda liberal Claro Que ele vai precisar Tocar Até para poder pagar Por quem bancou A eleição dele Ele tem um propósito Que vai acabar Beneficiando Um grupo Uma elite Que está ali Claro Usando ele Para isso Mas Enfim Ele é Praticamente Um cavalo de troia Parece um presente Mas dali Só vai sair desgraça E ele está ali A serviço De um grupo De um interesse De um grupo Que não é O país Que não é A Argentina Que não é Principalmente aqueles Que precisam mais Do Estado Então Depois de cumprir Com o serviço Dele Ele foi colocado Ali para isso Pronto Ele vai estar esgotado A imagem dele Vai estar detonada E eu não sei Nem se ele vai querer Permanecer Por muito tempo Na política É capaz do Milley Virar logo mais O me livrei Da Argentina Eu não sei O quanto Um sujeito Desse Vai durar Com resultados Que vão trazer Cada vez mais A desgraça Para aquele povo Que está Sofrendo Já há muito Tempo Afinal de contas A economia Lá está Decadente Há décadas Mas Se ele Já Transformar Aquilo que está Ruim Em pior Num prazo Tão curto Como esse É capaz De logo mais A Argentina Se livrar Se livrar Dele Vai ser Eu me livrei A Kalinha A Kalinha Abassan Dizendo aqui A instituição Eu avisei Nunca foi Tão bem representada E o Birajara Rodrigues Todo castigo Para argentino É pouco Quatro anos Passa logo A Isabela Perguntando Será que ele Chega no fim Do mandato A gente não Sabe Mas Os indícios É que talvez Não chegue Viu Isabela Talvez O Javier Milley Não chegue Até o fim Do seu mandato Agora Guga O pezinho O pezinho Do Milley A gente vai mostrar De vez em quando Meu Deus Esse pezinho No hora do almoço Seis dedos O pezinho De Javier Milley Mas falando Em mandato Exatamente Falando em mandato Guga Noblar O Eduardo Suplicy O deputado estadual Eduardo Suplicy Defendeu Que haja prévias No PT Para decidir Quem vai ser O vice do Boulos A prefeitura De São Paulo Ele declarou Que cogita lançar O nome de quem Para a vaga Dele mesmo Para a disputa Dele mesmo Para ser o vice De Guilherme Boulos Ou seja Ele pretende concorrer Com a sua ex Marta Suplicy Que hoje É a favorita Todo um arranjo Do presidente Lula Do PT Para colocar A Marta Suplicy De volta No PT E também Para Colocá-la Como vice de Boulos Dá um seriado Com intriga familiar Minha ex Quer ser vice Meu Deus do céu Pelo menos É divertido Ia ser divertido Os dois Tipos Tipos Tendo prévia No PT E olha Pelo que eu conheço Do carinho Que as pessoas Têm com o Eduardo Suplicy Para mim O Suplicy Venceria essa prévia Não venceria Porque quem vai Decidir essa prévia Vai ser o Lula Vai ser o Lula E o Lula Ele é que Vai decidir os votos Se tivesse uma prévia É óbvio que A impressão do Lula O grupo Enfim Que tivesse do lado Da Marta Seria o vencedor Provavelmente Mas não vai ter prévia O Eduardo Suplicy Ele adora provocar o Lula E a Marta Também Eu não sei Aliás Eu não sei nem Se deveria ser o Lula Que deveria decidir Isso aí Talvez Seja a hora De chamar o Supla Supla Quem que você vai Escolher Papai ou mamãe Escolhe você Supla E o Eduardo Suplicy Ele parece Que gosta De provocar o Lula Porque teve Quando o Lula Quis ser presidente Quem quis concorrer Contra o Lula Fazendo prévias Para decidir o nome A presidência do PT Eduardo Suplicy Aliás Foi por isso Inclusive Que ele criou ali Uma rusga Que sempre se manteve Entre ele e o Lula Apesar de se darem bem Mas o Suplicy Agora mais uma vez Se colocando no caminho Do desejo do Lula O Lula quer a Marta O Lula negociou A volta da Marta Pro PT O Lula atropelou Os desejos Do PT de São Paulo Que não queria A Marta de volta Não vai ser o Eduardo Suplicy Que tá hoje Fazendo um papel Mais de rapper Do que de político Até tô brincando Mas é um sujeito Amável Que todo mundo adora Porém Ele não tem Esse poder político Dentro do PT Pra conter os desejos De Lula Vai ser Marta Aqui no chat O pessoal está dividido Também Falando sobre A família Suplicy Parece um seriado Esse podia ser De Suplicy Um seriado mostrando Escândalo Os quatro O Vagalume falou Suplicy Não, por favor Votei nele Mas agora chega A Marisa Neves Super apoia O Eduardo Suplicy Como vice O Vitor Leite Um trisal Bem louco O Eduardo Suplicy A Marta Suplicy O Guilherme Boulos E a Nath Dizendo que o papito É muito melhor Que a traíra Da Marta Suplicy É papito Ou mamacita Quem será O vice Suplicy Aparentemente Vai ser o Suplicy Do Guilherme Boulos Pra gente fechar O nosso Macetada de notícias Uma última notícia Muito interessante Depois de firmar União Estável Eduardo Leite O governador Do Rio Grande do Sul O Edward Milk Como a gente costuma chamar Diz que casamento É muito caro O governador Eduardo Leite Afirmou nessa quarta-feira Que não está podendo Pagar a festa De casamento agora Por isso apenas Formalizou União Estável Com o namorado Tales No fim do ano Então o Rio Grande do Sul É o primeiro estado brasileiro A ter oficialmente Um primeiro cavalheiro Pelo menos oficialmente Guga E aí vocês Podem responder No nosso chat Será que casamento de direita É mais caro que de esquerda Por isso o Eduardo Leite Não quis casar? Ele assinou O papel União Estável Mas ele não fez a festa Não fez a festa Ele não organizou a festa Nem fez casamento civil Também Mas ele não fez casamento civil Ele não se casou Ele só oficializou Através de União Civil Mas aí quando você faz Nesta condição Vale a mesma regra Do casamento Se eles se separarem Aí tem que dividir Etc Regra de casamento Não vale Então ele está assumindo Todas as responsabilidades Do casamento Ele só não quis gastar Ele é muito pão duro O Eduardo Milk Porque a gente sabe Que político Além de ganhar Uma boa bolada Eles tem todas as contas Praticamente pagas Além de vários assessores Também Enfim Dá pra segurar uma grande Eu tô achando Meio cascato isso aí Mas ele não casou Ele tem dinheiro E ele não casou Assim Tem a União Estável O contrato de União Estável Que é uma coisa E tem o casamento civil Que é o casamento São responsabilidades diferentes Nem o casamento ele fez Ele fez só o contrato De União Civil Com o namorado Agora O seu companheiro Francamente Thales Então Thales Acho Que Eduardo Milk Tá fazendo O que eu já fiz Muitas vezes na minha vida Ele tá te enrolando Um pouquinho Acho que Se ele quisesse Ele poderia dar um passo adiante E assumir mais responsabilidades ainda Fazendo um casamento De fato contigo Enfim Dividindo todos Os bens e responsabilidades Com você Porém Eduardo Milk Tá arrumando Uma desculpa Eu entendo O Eduardo Milk É muito novo Eu não sei Se ele tá tão decidido Ainda assim Agora Tomara sim Que ele seja muito feliz Que essa união Seja muito estável E que Eduardo Milk Um dia Faça como eu E suba No altar Até eu fiz isso Eduardo Vai lá Um dia você vai E por favor Eduardo Leite Compre uma máquina De lavar louça Na sua casa Não faça Que nem o Guga Noblá Que não lava louça Em casa E não compra logo Uma máquina De lavar louça O Fábio Camargo Isso vai evitar problemas Vai evitar problemas Em casa O Fábio Correia Falou que Ao invés de jogar Rosprino Jogar Nescau Já que ele é o Milk O Alas Cordeiro Primeiro Damo A Regina Jacob Vamos fazer uma vaquinha Pro casamento Do Eduardo Leite Mão de vaca E o Orlando Correia Ele não quer oficializar O primeiro Damo Aparentemente Está oficializado Mas desejamos Todo o sucesso Pê a boca É Mais ou menos Desejamos Todo o sucesso Na vida pessoal Para Edward Milk Eu não desejo mal Para ninguém Que não seja Dos Bolsonaro Então que o Edward Milk Tenha uma vida Feliz Com seu companheiro E com isso Nós terminamos O nosso Macetada de notícias E vamos para O melhor Que você Não viu E agora Entraria uma vinheta Estamos aí Com a nossa enquete Abert Inclusive Podem continuar votando Sobre o casamento Do Edward Milk Ah é né Para vocês votarem Na nossa enquete Renan Cândido Chamou de cônjuge É o cônjuge Casamento de direita É mais caro Que os de esquerda Está ali Viu galera A enquete E é óbvio Que é mais caro Porque eles precisam Contratar o Gustavo Lima Para tocar no casamento Sempre Então fica muito caro De fato Mas vai É mais difícil No melhor Que você não viu Guga Trouxemos aqui Várias coisas Vocês sabem Podem participar Mandando para a gente Um zap zap Através do telefone 11 98899 2893 Ou podem mandar Também sugestões Através das minhas Redes sociais A Lilian Mansur Mandou para mim Vídeo nas redes sociais A Luciana Lima Ah inclusive Mandar um beijo Para a Luciana Lima Ela mora na Irlanda Amanhã O mais conhecido Popular como hoje Aniversário dela Então um beijo Para a Luciana Que mandou uma mensagem Lá no Instagram Todo mundo que manda Para a gente Conteúdo lá No meu Instagram Arroba Deluca Willian No Twitter Oi Vitinho Luciana já foi Um amor da minha vida Beleza E a gente Vocês podem mandar Também Para o Guga Noblar No arroba Guga Noblar Em todas as redes sociais Inclusive onde Guga No Cú É isso mesmo Falo Cú Para não ter erro Cú É KOO Nobre da rede social Vamos para o nosso Primeiro melhor Que você não viu Guga Um vídeo Que reapareceu Os bolsonaristas Estão falando Mas como é que o Lula Está pedindo prisão Da galera Mas não teve participação São só uns tiozinhos E tiazinhas Os vovós De bengala Com a bíblia na mão Orando Lá em Brasília Não teve quebra-quebra Ninguém incentivou nada Não teve participação Aí Fizeram uma edição De um vídeo Incluindo deputados Como o Felipe Barros Esses que vocês estão vendo Aí do PL do Rio de Janeiro E o José Medeiros Do PL do Mato Grosso Pedindo Algumas coisas Esquisitas Será que ninguém Teve participação mesmo No 8 de janeiro Guga Vamos relembrar O vídeo que está rolando Nas redes sociais hoje Por favor E a nossa Constituição Federal Traz um remédio A nossa Constituição Federal Senador Magno Malta Traz Um remédio Bia Kicis Para essas situações Em que vivemos Regimes de exceção Esse remédio Que a Constituição Federal Traz É Artigo 143 Aí ó Olha aí a galera Distorcendo o artigo Para que a gente Ninguém pediu golpe Não é uma intervenção Militar Ao contrário do que falam por aí Não é ditadura O artigo 142 É a intervenção Constitucional Para combater o regime de exceção Que nós estamos vivendo E é necessário Que o presidente Bolsonaro Que se chama democracia O apoio do povo brasileiro O apoio do povo brasileiro Invoque o artigo 142 Eu entrei com um pedido De GLO Eu pedi com um pedido De GLO E eu sei que vocês Tudo golpista Também Andaram pedindo isso E eu queria fazer um apelo Eu sei que tem muita gente Buzinando No ouvido Do presidente Jair Bolsonaro Deixe isso pra lá Largue isso pra lá Presidente Jair Bolsonaro Isso não se trata Do seu direito Isso não se trata Do Das urnas Isso se trata Da tutela Do direito E dos direitos individuais Dos brasileiros Essa eu não sei nem quem é É essa daí Essa aí é uma atriz Que tava passando Que é essa aí Que é essa Nós só temos Onze dias Onze dias Senador Pra vocês aqui No Senado Fazerem a parte de vocês Para nós Lá na Câmara Fazemos a nossa parte E para as forças Armadas Fazerem a parte delas Aí Guga A gente Esse pessoal Adora passar vergonha Mas eles relembram Que Não tem exatamente Muito pra onde fugir Eles Além de se filmarem O tempo todo Tentando dar golpe Ainda Aproveitaram Pra Pra fazer isso Também No Parlamento No Senado E na Câmara Dos Deputados Tem um ótimo comentário Que a Vivi Vera Separou pra gente O Matheus Chihel Ninguém quer golpe de Estado Só o governo militar Não eleito E a Isabela Em uma mão A Bíblia Na outra O coquetel Molotov Então foi mais ou menos Isso que aconteceu O Márcio Magalhães Falando que o casamento Casamento de esquerda É mais caro Porque a esquerda É mais generosa Que é que todo mundo Coma bem E se divirta É verdade Tem isso também Guga Nosso tempo está Muito corrido hoje Então eu vou pular Umas coisas que eu vou trazer amanhã Mas esse eu acho legal trazer Porque a gente É mais uma enquadrada Que o pessoal de direita Tomou Na própria Jovem Pan No programa Da Jovem Pan News O deputado federal Bolsonarista Delegado Palumbo Do MDB Que é delegado Da Polícia Civil Foi confrontado Com alguns números Sobre os caques Sobre os caçadores Atiradores E colecionadores O número do aumento Da criminalidade Vamos ver A enquadradinha leve Que o Palumbo tomou Vamos assistir O número de crimes Cometidos por caques No Brasil Esses dados São agora De 2023 Aumentaram 745% Em 4 anos Mas o argumento Não é justamente De que os caques Não aumentariam a criminalidade Estão aumentando Qual tipo Porque aumentou 78% Por exemplo Estão crimes como Tentativas de homicídio Comércio ilegal De armas de fogo Feminicídio Terrorismo Terrorismo? Sim Terrorismo Terrorismo E quem fez? Quem fez essa pesquisa? Os dados são Da Polícia Civil Do Estado de São Paulo Polícia Civil Do Estado de São Paulo A gente tem o delegado Palumbo Da Polícia Civil Carinha Carinha E aí De onde tem esses dados aí? Achando que ele ia falar Não São do Instituto Sou da Paz Não São da Polícia Civil E aí Vai falar o que agora? Vai dizer que os dados Da Polícia Civil Estão errados? Era tão óbvio A gente sabe Que mais arma na mão É mais morte É mais gente É cometendo Crimes Ou mais gente Usando essa arma Para se matar Ou mais gente Usando a arma De maneira errada E sofrendo algum acidente Que leva à morte Arma Mais arma É mais morte E o Instituto Sou da Paz Que o De Luca citou É um dos institutos Que tem credibilidade E que provam E mostram isso Com dados Que quase sempre Vêm do Estado Como por exemplo O índice de homicídios Que é levantado Quase sempre pela polícia Então É claro Que é tudo Muito bem embasado Muito bem estudado E só os ignorantes Ou aqueles Que são os lobistas Das armas É que fingem Não entender Não adianta Você ter mais arma Isso não protege É óbvio Que não protege Enfim É muito legal A gente ver Uma pessoa Que é um Daqueles defensores Das armas Na mão da população Tendo aí Que passar Por uma saia Justa dessa Foi constrangedor É E a população Entende Né Esse tipo De corte É bom Esse tipo De situação Para que mais gente Veja Que não vale a pena Ir atrás De armas de fogo O Vitor Lira Pediu para a gente Estacar a cara Da jornalista Ali Vocês vão ver Que já já Ela aparece rindo O Matheus Tihel Faz o mesmo comentário E a Maria de Lourdes Não cansam De passar vergonha Os bolsonaristas É E é uma realidade Vamos para mais uma Guga Antes de falar Sobre os temas Sobre a chuva E sobre o Márcio Macedo Tem um vídeo Separado Para a gente mostrar aqui Que o nome É Um boquete de respeito Foi o Guga Que mandou Mas eu não sei Se a gente vai mostrar Esse vídeo ainda hoje Mas vamos falar Sobre esse aí Que vocês estão vendo A influenciadora de esquerda Carina Santos Sofreu ataques online Mas a gente fala Com uma certa frequência Guga Que internet Não é brinquedo Internet não é Um espaço Sem lei Vamos ver o que rolou Aí com o pessoal Que atacou a Carina Bolsonarista É muito valente Nas redes sociais Mas quando a polícia Entra em cena E eu estou aqui Para dizer a vocês Que a internet Não é terra sem lei Vocês cometeram Vários crimes Contra mim Mas a partir de hoje Vocês vão aprender A respeitar o Nordeste Acima de tudo A coragem dos extremistas Acaba na hora Tá chateada Você por favor Me perdoe Ai meu Deus E aí Para quem está só ouvindo A pessoa que atacou ela Pedindo desculpinha Tenha paciência Comigo Oh meu Deus O que é isso No meu rosto É da E aí Guga É isso aí A Carina fez O que todo mundo Tem que fazer Esses ataques online Não são brincadeiras São ataques Calúnia na internet É calúnia Difamação na internet É difamação Ameaça na internet É ameaça Racismo Machismo Homofobia Qualquer tipo de crime Que você cometa Virtualmente Continua sendo um crime Mas como dá trabalho Fazer BO Ir atrás Fazer print Muita gente não faz nada Em alguns lugares fazem A Carina falou No post do Twitter Em relação a esse fato Que ela já está com o nome De todo mundo Já levou na delegacia E as pessoas já foram Identificadas E agora vão ter que pagar Pois é Essa regada Será que foi o Jair Bolsonaro Com uma conta fake Que estava atacando a Carina Arregou fácil demais Brochou fácil demais Está parecendo Realmente um Bolsonarista raiz Espero que não seja Um jovem Que seja alguém De mais idade Para não escapar Com aquele papo De que era só Um adolescente A Carina é uma pessoa Maravilhosa Ela faz um trabalho Excelente Principalmente no Instagram Mas ela está em todas As redes sociais Sigam a Carina E ela roubou treta Inclusive esses dias Com a Michelle Bolsonaro Michelle Bolsonaro Foi por conta Inclusive da Michelle Bolsonaro Que ela recebeu esses ataques Esses ataques São na esteira De uma reação Da Michelle Que ficou Que não gostou De um vídeo Da Carina E expôs a Carina E jogou O endereço Online da Carina Nas redes dela Atacando a Carina Replicou um ataque A Carina E aí é claro Que ela passou A ser hateada E aí o resultado Obviamente é esse É um bando de Bolsominion Bolzoloide Te ameaçando E tentando te linchar Então que Faça-se a justiça E ela fez muito bem Em ir pra cima Dessa turma Porque aí a gente vê Que eles amarelam Rapidinho Eles de fato São bolsonaristas Vamos Para o nosso Pegando fogo Estamos do vizinho Do programa Mas tem tempo Pra falar sobre os assuntos Mais importantes do dia O nosso Pegando fogo Vinhetinha O Pegando fogo Os nossos Principais Temas Desta Quinta-feira Dia 11 De janeiro De 2024 Google O primeiro tema Que a gente separou Pra conversar aqui São as chuvas Em São Paulo Ontem uma imagem Pegou todo mundo Nas redes sociais São Paulo inaugurando O primeiro Alagamento duplex Da história Tá vendo ali Esse aí Pra quem não conhece São Paulo Esse aí é o Minhocão Que é um elevado Que passa em Parte da zona oeste Do centro da zona oeste Da cidade ali E aí Em cima do viaduto Alagado Embaixo do viaduto Mais alagado ainda Muito chique Né Guga Essa imagem aí É do Elevado João Goulart E aconteceu ali Na Ali na região Da Praça Marechal Deodoro Uma tragédia Sem tamanho Porque essa região Além disso Causa um outro Transtorno Essa região É uma região Onde vivem Infelizmente Muitas pessoas Em situação de rua Então Além disso O drama Aumenta Parece que O Ricardo Que a gente lembra O Ricardo Nunes O prefeito de São Paulo A gente falava Ninguém sabe O que é o prefeito De São Paulo Agora que a gente sabe A gente queria não saber Por que São Paulo Abandonada Alagada Pelo prefeito Ricardo Nunes Guga É Ricardo Nunes Ele que conseguiu Ali A prefeitura Meio que por acidente Ele era um vice Mas Pouco conhecido E o pouco que se conhece É isso É o apagão É a Enel Que está ali Não dá conta do recado É a inundação Que ele também Não consegue De alguma maneira Dar uma resposta satisfatória Depois que acontece É alguém que também Não se prepara Para um futuro De mudança climática Se ele pelo menos Estivesse preparando Mesmo que não Para ter o resultado Agora Durante o mandato dele Mas preparando para no futuro As coisas não acontecerem Dessa maneira Já seria alguma coisa Mas nada disso É feito E ainda Além de tudo Está se unindo Ao Jair Bolsonaro Para tentar Se manter ali No poder E vencer A eleição Deste ano Então É só desgraça Em torno De Ricardo Nunes E São Paulo São Paulo inundado Desse jeito Eu acho que a última vez Que eu vi Tanta água Em São Paulo Foi quando o Palmeiras Perdeu o Mundial Foi quando Caíram as lágrimas Dos palmeirenses Em São Paulo Agora sim Os palmeirenses Foram superados Pela chuva Não esquece Não esquece Vive de Palmeiras O Fábio Cabargo Falando que eu estou Falando bem pausado Para dar deixa Para o Vitinho Colocar a vinheta Aula de coleguismo Ele já é meio lento Né Fábio Se eu não falo Devagarzinho O cara não vai conseguir Colocar as coisas O Eduardo Luiz Falando Seu Nunes Está asfaltando Recapiando as vias Mais conhecidas Principalmente centrais Para agradar o eleitorado Classe média Motorizado A Renata Mendonça Chama ele de prefeito Obsessor de São Paulo E aí Guga O que aconteceu em São Paulo De novo ontem Choveu Adivinha o que aconteceu Na sequência Alagou Adivinha Falta luz em São Paulo Claro A posse dos novos Conselheiros tutelares Da cidade Teve queda de energia Nessa quarta-feira Algumas pessoas usaram Lanterna Para auxiliar A iluminação do palco A deputada Esse vídeo Esse post foi feito Pela deputada federal Juliana Cardoso Do PT aqui de São Paulo Que classificou o episódio Como uma vergonha E o Ricardo Nunes Estava na posse Estava lá E nessa escuridão Ele estava participando Desse evento Não gostou do que viu Afinal não viu nada Porque estava no escuro Mas ele chamou a Enel De irresponsável Diz que a empresa italiana Não cumpriu com o plano De contingência E tem que ir embora De São Paulo A declaração acontece Depois que as fotos Chuvas causaram Mais transtorno Agora curioso Esse pessoal Reclama das empresas Privatizadas Mas estão fazendo isso Com a água de São Paulo Com a Sabesp Pois é E aí Nunes Como é que fica O teu brother Tarcísio Querer privatizar geral E você faz parte Dessa agenda também A gente sabe Que você está do lado Exatamente desse Quem financia O seu grupo político São esses Que depois exigem parte Alguns nicos Alguns napos Aí do estado E aí é claro Que você faz parte Desse grupelho Que é a favor De privatizar Então não vem fingir Agora Que você está revoltado Com a Enel A Enel É culpa de políticos Que tem exatamente O seu perfil É culpa do seu grupo Político E vocês vão fazer A mesma bobagem Agora com a água A Sabesp Que dá lucro Uma empresa Que simplesmente Não há argumento Para privatizar E mesmo assim A ânsia é tão grande Que farão A mesma coisa Com a água Esse é Ricardo Nunes Alguém que deveria Viver no escuro E aí várias pessoas Obviamente nas redes sociais Reclamando que estavam Sem energia elétrica A chuva arrancou Um pedaço Do teto Da estação Aeroporto Guarulhos Estação da CPTM Estação de trem Tá aí Vocês estão vendo aí Um pedaço Do teto arrancado E os comerciantes Tiveram produtos Estragados Devido a mais Um dia De falta de luz Em São Paulo Quem arca Com prejuízo Isso mesmo Você E lembrando né gente Tem eleição municipal Esse ano Pelo amor de Deus Votem direito Para a gente não ter Mais esse espírito obsessor Como alguém chamou Votem direito Direito Não é direito Ele falou Vote direito Direito Direitinho Como a Renata Falou aqui Para que esse prefeito Obsessor Saia de São Paulo O Fábio falou Que o Ricardo Nunes Parece uma galinha feia Nunca tinha ouvido isso Mas talvez Pareça um pouco E para a gente Fechar o nosso programa Guga Vamos falar Sobre Márcio Macedo Quando não tem Uma crise no governo O que a galera faz A galera gosta de Inventar uma crise Que não existia Três servidores Do Márcio Macedo Da Secretaria Geral Da Presidência Ele é ministro né É uma secretaria Mas tem status de ministro O ministro Márcio Macedo Tiveram viagem Para a folia Fora de época Em Aracaju Custeada pela presidência O Ministério Público Pediu a um TCU Que eu sempre leio O teu cu Graças ao Medelir Em Brasília Que suposta Por conta de Suposta Improbidade Administrativa Pedindo para que A denúncia Seja investigada O governo Anunciou uma sindicância Para apurar O caso A secretária executiva Da Secretaria Geral Da Presidência A Maria Fernanda Ramos Coelho Pediu demissão Na terça-feira Em meio a rumores De divergência Entre o Márcio Macedo E ela Hoje Teve uma nota Que A Secretaria Geral Da Presidência Publicou Nas redes sociais Dizendo que Na verdade Segundo A Maria Fernanda Ramos Não houve Nenhum pedido Para que ela Não assinasse As notas O debate Era esse Tinha uma polêmica De que o ministro Tinha pedido Para ela assinar As diárias Ela tinha se recusado E por isso Deixou O cargo Ela era a número 2 Da Secretaria Geral Da Presidência Mas ela negou Que isso tenha acontecido Mas ainda assim Guga Completamente desnecessário O Márcio Macedo Que é pré-candidata Prefeito de Aracaju Ou seja Criou um problema Uma crise Para ele mesmo Resolver Lá nas eleições Sergipanas Sacar Não dá para fazer carnaval Com dinheiro público Né gente Não carnaval Que não seja Aquele do estado Aquele para a população Seu carnaval particular Então é Claro Mais uma história Que Vem para De alguma maneira Trazer alguma manchinha Ali Para quem está aliado Para quem está do lado Desse governo É ruim E Pior para ele Que agora é candidato E vai ter que claramente Ser cobrado Ele será cobrado Esse vai ser um dos grandes assuntos Provavelmente Né Durante A campanha dele Agora se explica E vamos ver Se o povo de lá Vai querer um prefeito Que tem essa fama Né De usar o dinheiro do povo Para fazer carnaval particular E não é a primeira vez Viu Guga Em agosto do ano passado O Márcio Macedo Já usou o avião da FAB Para curtir folga E o aniversário da mulher No Pará Ele viajou com uma aeronave Para Santarém E foi o único beneficiado É um voo Que na verdade Ele foi para Santarém E para Belém Só que fez uma escala Em Santarém E a única pessoa Que desceu nessa escala Foi ele Ou seja A escala foi Para atender A viagem que ele fez Aí Para acompanhar O aniversário Da esposa Um negócio Que o cara não precisa É um problema Que o cara arranja Do nada E tudo bem Pessoal do Centrão Do Fufuca Do outro lado Do O do Cavalo Como é o nome do Cavalo? O da publicação? Do Juscelino Filho Juscelino Filho Juscelino Filho E se você espera Que os caras façam Os caras são do Centrão Eu gosto de uma mamata De uma boquinha Mas Do cara que é Um dos vice-presidentes Do PT E ministro do governo Lula Do PT É meio ruim Né Guga? Poxa Exatamente A decepção Que está todo mundo Acostumado E nem é mais decepção Já é comum É ver político Ligado a partido Fisiológico Fazendo esse tipo De coisa E se aproveitando Do Estado Do poder que tem Em benefício próprio E pessoal Mas é claro Que a gente vê Esse tipo de história A esquerda e a direita também Mas é muito mais comum A gente ver isso Ligado ao Centrão E não tinha ninguém Do PT mesmo Por hora Metido numa história Desta Neste atual mandato Do Lula Até agora Era efeito colateral De união Com o Centrão O que estava acontecendo De acusação De desvio De dinheiro Enfim Ou de uso indevido Do que o Estado Provém para os políticos Enfim Não era ainda Gente que era Do partido É muito ruim De fato Para o PT Acabar sendo arrastado Para isso Por conta Deste político Em especial A Marilene Leite Dizendo Que espera que não seja Parente do Eduardo Leite Se queima por pouco Porque o salário deles É mais que suficiente Para pagar as despesas E mesmo que não fosse Se não é suficiente Não faz a viagem Ué Se você não ganha O suficiente para isso Não faz Mas ganha Exatamente O Fábio diz Ah mano Se ferra Tomara que perca as eleições Para ficar esperto E o Ronaldo Gabino Pergunta De que partido É do PT O Márcio Macedo É do PT E com isso Meu pequeno Guga Noblá Terminamos Mais uma quinta-feira Vencemos a primeira Quinta-feira De rolê e série do ano Amanhã 11h30 da manhã Espero vossa senhoria Aqui no nosso programa Beijo para você Guga Até amanhã galera E é isso Tamo juntos Amanhã vai ter mais treta Para a gente conversar E explicar aqui para vocês Valeu Guga Beijão Um beijo Vitinho E nossa equipe também Que está aí Nas nossas bastidores Um beijo Até amanhã Continuem com a nossa programação Tem N2 Até ainda tem o N2 Ainda No nosso dia Do ICL Amanhã cedinho Eu estou ao vivo Às 8 horas No nosso N1 E depois uns e meia Aqui no nosso Colegio ICL Beijo Tchau Fui Em janeiro de 2023 No nosso encontro Mapa da Mina Onde eu faço minhas previsões Porque eu acho que vai acontecer Ao longo do ano Eu disse que achava Que os fundos imobiliários Depois de vários anos difíceis Poderiam ter um segundo semestre Super aquecido E poderiam subir Bastante de valor Se a minha previsão Que eu fiz também No mapa da Mina De que as taxas de juros De médio e longo prazo Caíssem bastante Adivinha o que aconteceu Olha aqui o índice Dos fundos imobiliários Um começo de ano Estável E do meio Para o final do ano Uma grande subida Como há muito tempo Não acontecia A verdade é que a gente Acertou Todas as nossas previsões De 2023 Algo que nunca tinha acontecido Acho que nem com a gente Nem com ninguém Para você participar Do nosso encontro Mapa da Mina De 2024 Imperdível Que vai acontecendo Dia 28 de janeiro Às 8 horas da noite É só clicar no link Aqui em cima Ou aqui embaixo E gratuitamente Rapidamente Se inscrever Chame seus amigos E amigas Para participar também Ninguém pode perder Esse encontro Para entender O que está acontecendo No Brasil e do mundo E para saber O que deve acontecer Com os mercados Ao longo do ano De 2024 Nham Segunda Obrigado.